Bom, a MyCooks surgiu de uma boa receita de cookies e eu comecei a empreender pequenininho na frente das escolas, eu vendia os cookies ali empacotadinho e aí a gente reparou que se a gente vendesse o cookie quentinho assado na hora a gente venderia muito mais. A gente começou a negociar, fomos num supermercado famoso aqui na minha cidade e eu falei, poxa, aqui tem um fluxo legal de pessoas e se eu colocar um balcãozinho aqui e a gente começar a vender dessa forma, né? E caiu no gosto da galera e aí a gente falou, poxa, vamos abrir uma segunda unidade e a partir daí foi onde tudo aconteceu. Quando as pessoas falavam, eu quero uma franquia dessa, é franquia? Eu quero um negócio desse. Eu falava, caramba, cara, mas eu faço em casa, porque os cookies eu faço em casa. E um pouquinho de tempo depois que a gente alugou uma kitnet, onde a gente fazia os cookies ali ainda de uma forma muito, muito caseira. Falei, cara, como que eu vou vender uma franquia se ainda é tão caseiro, né? E aí foi onde a gente começou a se especializar. Começou a correr atrás de empresas que poderiam fazer a nossa formatação de franquia, foi onde a gente conheceu o Sebrae. O Sebrae foi um parceiraço nosso aí pra gente fazer a formatação de franquia, de entender um pouco mais, de crescer mais. E aí a gente começou a se especializar, a gente foi pra São Paulo fazer MBA de gestão de franquias, a gente começou a conhecer o pessoal da BF, o pessoal do Sebrae. Então foi onde a gente falou, cara, a gente precisa ser mais profissional pra jogar esse jogo. Uma grande virada de chave pra mim foi participar do Empretec, porque eu entrei cheia de dúvidas ali dentro. Devo expandir ou não? Devo fazer franquia ou não? Devo abrir mais uma loja ou não? A gente tá sempre tão cheia de medo, né? Do que vai acontecer, do futuro, de arriscar. E uma coisa que eu aprendi ali dentro do Empretec, que pra mim fez total sentido, foi que a gente precisa correr riscos calculados. Os riscos existem, mas a gente precisa calculá-los e é possível. Mas já tava acontecendo. Foi onde a gente abriu uma cozinha mais profissional, a gente fez a formatação de franquia e começamos a vender as primeiras franquias ali. Comece com o que você tem. Às vezes as pessoas, elas esperam o melhor momento, mas o melhor momento é hoje, é o agora. Tudo que nasce pronto, já tem alguém fazendo, é cópia. Quando você começa e vai ajustando no meio do caminho, você coloca a sua essência, você coloca o seu jeitinho, você coloca a sua originalidade. Então, comece com o que você tem e vá ajustando no meio do caminho, porque o melhor momento é hoje. A MyCooks hoje, ela, além de ser a maior rede de franquias de cooks artesanais do Centro-Oeste, que eu encho a boca pra falar em breve do Brasil, a MyCooks, ela nasceu pra mudar vidas. Mudou a nossa vida, mudou o jogo, mudou a nossa realidade. Então, a gente queria que a MyCooks fizesse isso por mais pessoas. E a gente viu a MyCooks fazendo isso por muitas pessoas. O grande sonho da MyCooks é chegar em cada lugar desse Brasilzão. Você chegar numa cidade e olhar, olha, aqui tem MyCooks. Onde essa pessoa tiver, ela vai provar o mesmo cook, o mesmo sabor, o mesmo carinho e aquela memória afetiva de vai ficar tudo bem, né? Aqui tem uma MyCooks. A MyCooks. Onde essa pessoa tiver, ela vai provar o mesmo tempo, né? Aqui tem uma minha casa, olha, aqui tem uma 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 casa,